E aí, garotada? Aqui quem fala é o Jefferson, goleiro do Fogão. Vocês que têm o sonho de ser um goleiro, de representar principalmente o Botafogo, vocês não podem perder essa grande oportunidade que o Fogão está fazendo, que é uma grande peneira do dia 13. Que vocês possam ter boa sorte e realizar o sonho de vocês. Um abraço, todos vocês.